Os governos do Brasil e da Colômbia assinaram na última quinta-feira em Tabatinga, no Amazonas, um acordo para reforçar a segurança na fronteira entre os dois países. A fronteira do Brasil com a Colômbia tem 1.650 quilômetros, uma área tão cheia de verde quanto de crimes. Os principais delitos são o narcotráfico, o contrabando de madeira, garimpos ilegais e tráfico de armas. A tarefa de vigiar essa fronteira cabe a homens como os do Pelotão Ipiranga. O Pelotão fica a 600 metros da fronteira do Brasil com a cidade de Tarapacá, na Colômbia. Aqui é a escola para as crianças e alojamento para os militares. Eles têm poder de polícia e podem autuar suspeitos. Aqui mesmo em Ipiranga já houve recentemente apreensão de pasta base de cocaína, houve uma apreensão também de 30 araras que estavam confinadas na gaiola. Então são crimes ambientais também. E todos eles foram encaminhados aos órgãos responsáveis pela formalização da autuação. No caso do Ibama, no caso das araras, e o caso da pasta base de cocaína para a Polícia Federal. Agora esse poder vai ficar ainda maior, graças a um acordo para a criação da Comissão Binacional Fronteiriça entre Brasil e Colômbia. O acordo vai permitir que os militares brasileiros e os homens da Polícia Federal avancem até 150 quilômetros dentro do território da Colômbia para poder combater os crimes transnacionais. O mesmo vai poder ser feito pelos colombianos aqui no Brasil. A Colômbia já assinou acordos semelhantes com o Equador, Peru e Venezuela. O Brasil quer seguir o exemplo. Nós temos 16 mil quilômetros de fronteiras, precisam ser fiscalizadas e dificilmente se fará uma fiscalização eficiente sem uma integração entre as polícias e as forças armadas dos países que guardam essas fronteiras conosco. A Colômbia já assinou acordos semelhantes com o Equador.